Nós vamos discutir esse caso do senador Aécio daqui a pouco. Agora eu só estranho uma coisa, tem tanta gente que descobriu agora o abuso do poder judiciário. Quantos aplaudiram naquele momento que era para tirar a Dilma tanta aberração feita pelo judiciário? Senhores, vários aqui. Para a Dilma valia qualquer coisa. Vazamento seletivo, divulgação de conversa com a Presidenta da República valia qualquer coisa. Agora estão indignados com os abusos do judiciário. Mas esse é um tema que eu vou deixar para daqui a pouco. Eu subo a essa tribuna, senhor presidente, porque hoje faz 64 anos que o presidente Getúlio Vargas tomou a corajosa decisão de criar a Petrobras. Getúlio, que criou em 52 o BNDE, que hoje é o BNDES, em 53 a Petrobras e em 54 Getúlio manda o projeto da Eletrobras. Não foi fácil criar a Petrobras. Tinha uma oposição violenta da mídia na época. Olha o que Chateaubriand escreve sobre a Petrobras. Os americanos do Norte não tiveram até hoje um dos seus governos que se submetesse à tentação de nacionalizar a pesquisa ou a indústria do petróleo. Se essa lição que parte dos Estados Unidos, a nação melhor administrada da terra, por que vamos aqui adotar um sistema peculiar e xenófobos de países atrasados e inferiores? O Correio da Manhã vai no mesmo sentido. Chama a Petrobras de uma aventura de nacionalistas rasteiros. Senhor presidente, senador Renan Calheiros, Getúlio Vargas, na sua carta-testamento, fala da Petrobras e da Eletrobras. Olha como é atual esse trecho da carta-testamento. Diz Getúlio Vargas, quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa essa a funcionar, uma onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o povo seja independente. De fato, o Getúlio viveu aquele processo de 54 logo depois da criação da Petrobras. E ele fala da Eletrobras, que esse governo do Temer está querendo privatizar. Na verdade, também ali houve uma grande reação. O Getúlio manda em 54 o projeto de lei para o Congresso. Esse projeto de lei só é aprovado em 51 no governo Jânio Quadros e a Eletrobras só se concretiza em 1952 com o João Goulart, presidente da República. Se não tivesse a Eletrobras, o Rio de Janeiro, por exemplo, eu tinha uma machinha que dizia Rio de Janeiro, cidade que seduz. De dia falta água, de noite falta luz. Era essa a situação do país? Se não fosse a Eletrobras, o Brasil não tinha se desenvolvido nessa área de segurança energética. Eu pergunto aos senhores. O senhor acha que alguma empresa privada que comprar a Eletrobras vai ter preocupação com o projeto Luz para Todos? Não. Vocês acham que alguma empresa que comprar a Chesf vai ter uma preocupação? Porque no Nordeste está tendo cerca de cinco anos. Qual foi a decisão da Chesf? Dizer o seguinte. Primeiro, consumo humano. Depois, produção de energia. Não vai. Nós vamos perder a nossa capacidade de planejamento. Nós vamos voltar a ter apagões. Agora, senhor presidente, quando eu vejo do Vargas, BNDES, Petrobras, Eletrobras, sem essas empresas, naquela crise de 2008, o Brasil não teria saído da crise. Porque ali o que fez Lula? Usou os bancos públicos. Porque os bancos privados, no meio daquela crise, não emprestavam. O crédito ficou caro. Usou os bancos públicos. Usou a Petrobras e a Eletrobras também para ampliar investimentos, para fazer uma política fiscal anticíclica. E aqui, senadora Vanessa, antes de passar uma parte à vossa excelência, devo dizer que um outro cidadão, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, teve um papel muito importante na história dessa empresa. Primeiro, porque a descoberta do pré-sal não foi por acaso. Houve uma decisão de governo e de Petrobras de investir em pesquisa, de investir em exploração. Se tivesse um Pedro parente desse da frente da Petrobras, não tinha pré-sal. Foi investimento, foi colocado dinheiro. E nós descobrimos o pré-sal. O segundo ponto é que o presidente Lula tomou uma decisão corretíssima de fazer política de conteúdo local. Nós saltamos de 20 mil empregos na indústria naval para mais de 80 mil empregos. Fabricação de navios aqui, plataformas aqui, sondas aqui. Senador Armando, foram mais de 2 mil empresas da cadeia de óleo e gás. O governo Temer entrou, acabou com a política de conteúdo local. Baixou tanto o percentual que se paga agora só com os serviços. E está querendo revisar para trás, mexer em contratos que vêm desde 2005. Sabe qual é o resultado disso, senhores? Estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro, tinha 6 mil trabalhadores. Tem 200 trabalhadores. São três navios parados. Dois com 90% já feitos. E um com 50% enferrujando. O EISA, outro estaleiro, Niterói, demitiu 2.500. O EISA, da Ilha, 3.500 demitidos também. O Iaúma, que tinha também 6 mil trabalhadores, tem apenas 100 trabalhadores. E aqui, senhores, eu fiquei muito impressionado com essa entrevista na Folha de São Paulo, do prefeito de São Paulo, João Dória, onde ele fala, no dia que é fundado a Petrobras, ele falou há dois dias atrás de um plano articulado para a privatização da empresa como um todo. Privatização de partes já está acontecendo, senhores. Eu, quando falo do pré-sal, venderam 66% do campo de Carcará por 2,5 bi. O nome disso é crime. Significa 2 dólares o barril. Venderam o Sururu, outra área do pré-sal, para a total francesa que está rindo daqui e aqui. Venderam a NTS, a nova transportadora sudeste dos dutos, sem licitação, por 5 bilhões para a Brookfield, uma empresa canadense. Concedo a parte à senadora Vanessa Grazeltino. Quero cumprimentar a Vossa Excelência que traz aqui um importante fato, relembra, no plenário deste Senado, um importante fato da história do nosso país, sobretudo, da história do desenvolvimento e do processo de industrialização nacional, que foram as medidas adotadas pelo, então, presidente Getúlio Vargas para que o Brasil saísse de uma nação produtora de alimentos, uma nação que trabalhava somente com agricultura para ser a nação tão diversa do ponto de vista industrial como somos hoje. E, lamentavelmente, Vossa Excelência tem razão quando diz dessas medidas entreguistas que vêm ocorrendo por um governo que não tem legitimidade e que, aliás, é quase unanimidade nacional da população rejeitando a sua forma de administrar, rejeitando-o na presidência da República. e dizer, senador Lindbergh, apenas para acrescentar alguns dados a mais ao seu rico já pronunciamento, de que a CEMIG acabou de ser privatizada. Aliás, não bem privatizada, ela foi desnacionalizada porque compraram a CEMIG três empresas, as hidrelétricas da CEMIG, três empresas estatais da China, da França e da Itália. Três empresas estatais. A CEMIG não teve condições sequer de entrar num consórcio para arrematar uma usina sequer. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo ontem, pelo que eu li aqui na imprensa, estava no programa Roda Viva, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e perguntado sobre qual o motivo que o governo não privatiza a Petrobras, o que pretende fazer com a Eletrobras, o que respondeu o ministro? Abre aspas. eu acho que isso vai acontecer, é um caminho. Fecha aspas. Essa foi a resposta do ministro. Querem privatizar a Eletrobras e na minha região, começando, sabe por onde? Qual é a formatação que querem dar? Por Tucuruí, a maior geradora de energia do Brasil. Nem o Fernando Henrique conseguiu privatizar Tucuruí. Fizemos um grande movimento para segurar essa hidrelétrica com o governo brasileiro. Querem começar lá. não querem começar nos municípios onde tem que haver distribuição e que são deficitários, porque isso nós vamos perder. Não é só luz para todos. Quantos municípios desse país dá prejuízo para a Eletrobras levar a energia, mas é levada por uma questão humanitária. Então, senador Lindbergh, eu cumprimento Vossa Excelência até porque hoje o Rio de Janeiro fez uma bela manifestação. Já fiquei sabendo que foram mais de 50 mil pessoas, trabalhadoras e trabalhadores na rua lutando contra essas medidas arbitrárias, essas medidas de retrocesso do governo de Michel Temer. Parabéns, senador Lindbergh. Só para concluir, presidente. Só para concluir, agradeço a parte da senadora Vanessa Graziotin que disse que, de fato, hoje houve um importante ato político no Rio em defesa da soberania nacional, na frente da Petrobras. Ontem lançamos no Rio também a frente parlamentar em defesa da soberania nacional, com a presença da senadora Glaise Hoffman e do senador Roberto Requião que é presidente dessa frente. Eu quero encerrar, senhor presidente, só lendo um pequeno texto de uma carta lançada pelo senador Roberto Requião. Uma carta que ele se dirige a embaixadores e investidores a respeito dessas privatizações. Diz o senador Roberto Requião, por meio dessa carta aberta, alertamos o corpo diplomático e os investidores com interesse no Brasil sobre os riscos de participar das privatizações promovidas pelo atual governo federal. Cuidado, porque essas privatizações não serão apenas anuladas, serão também duramente investigadas. Sim, quem comprar bens e direitos do povo brasileiro vendidos por esse governo, comprovadamente corrupto, será de imediato considerado suspeito de participar da corrupção e, na sequência, investigado e punido com firmeza. Esse é o recado que passamos para os investidores. Quem se aventurar a entrar nesse feirão promovido pelo governo do Temer, saibam o seguinte, que o primeiro governo legítimo e popular desse país vai anular todo esse programa de privatizações. deemis.